Ei, minha autarquia, atenda o celular, tem uma carniça ligando pra ti. Atenda meu caminhão carregado de tijolo branco, atenda meu fotocensor. Atende logo, peida azedo, não tô dizendo mesmo, uma carniça dessa não tem dinheiro pra pagar a conta do telefone? Tem um celular que fala, é ou não é, Doquinha? É, sim.